O doido, você tá achando que essa moto corre mais que a minha? Corre não, louco, maluco. É meu parceiro, é meu parceiro. Seu maluco? Então corre mais que eu não, doido. Isso aqui é motão de verdade. Ih, passou na frente. Ignorância. Ignorante, olha lá. Peraí, parceiro, trabalha com alguma faca, hein? Eu? É. Eu só malho. Samália? Só malha. É, tem uma malhadora, dá pra ver se... É, aqui é Samália. Vale, rapaz. Esse cara tá me mexendo aí, ele, ó. Aí ele, ó. Aí ele, ó. Ah, tá, meu parceiro, meu parceiro. Ah, tá, achei que ele tá... Ih, faz isso não, maluco. Tchau, não vai matar mais. Eu vou falecer, rapaz. Não faz isso não, rapaz. Maluco. Parece que bebe, você bebe? Parece que bebe, cara. Aquele carro não vale nada, mano. Não vale nada? Não, aquele lá não vale nada, não. Pô, tá foda, eu sou novo aí, querendo arrumar emprego aí, mas porra... Ah, emprego eu não trabalho nada não, mano. Eu só adquiro veículos, opa aí. Não, essa aí não presta. Calma aí, vai furrar a motinha. Nós aqui, tá caro demais. 5 mil mecânico vim aqui, de 5 a 8 mil. Caríssimo. Tá da frente. Ó o bêbado ali, ó. Passou correndo. Calma aí, onde que eu tô aqui? Eu tenho que ir na outra avenida. Na outra. Oi, onde que eu consigo comprar corda, sabe dizer? Cara, eu não sei ainda, não... Ué, onde que eu tô aqui? É novo aí também? Não, eu só tô perdido pra cá. Me enrolei nas ruas ali, mano. Aqui. Nossa, que merda. Era na de cima. Tô bem, mano. Tô viajando aqui. Na rua de cima. Tô me confundindo. Vambora. Eita. Polícia, cara. Não, aqui não. Aqui é fácil. Os caras são a perda. Deixa o bombado aí, rapaz. Bombar. Salve, cachorro do mato. Fala, meu galá. Trabalha aí. Claro. Fala, visão, meu. O que você tá precisando? Tô precisando de um drink, sabe? Que coisa, né? Tem drink aí? Tem, tem. Pode ir pra. Vamos lá pegar um drink, então. Vai lá fazer, ô pobre. Precisa tua moto ali pra mim ir lá buscar a minha. Eu guardo ela lá na garagem. Demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Deixa eu dar aqui a grana pra ser do drink. Chega pra cá, pai. Pode ir pá. Aí. Calma aí, rapaziada. Deixa eu dar um drink pra ele. Calma aí. Dá uma ali. Só uma afastadinha. Caralho, velho. Ramondino. É o Ramondino? Esse daí, é? Quem que é Ramondino? Tu mesmo? Não, aqui é o Zé, maluco. Aqui é o Zé? Zé. Zé. É o Zé. Aqui nós comemos creatina no almoço, creatina na janta e creatina na ceia de Natal. Aqui nós só comemos creatina pura, amor. Passaporte aí, Zé. Porra. 2,11. Tá com a boca seca, então. É, papo 10. Que aí? Valeu, mano. Eita, descontou demais aí, hein? Que isso? Tá roubando? Tá roubando? É o prefeito que tá roubando. O prefeito tá roubando. Zé Priquito, vou te dar visão, hein? Reclama com o Lulú. O que que deu? Aqui é o Zé Clarindo e essa porcentagem é da prefeitura. Quem tá fazendo a menos, que nós já tá sabendo aí, vai de ban e quem lavar a menos, hein? É o Zé Clarindo? É o Zé Clarindo. Pode pá. Ô, Zé, vou só lavar com você então, hein? Porque eu sou o Zé também. Fechou, paizão. Tamo junto. Tamo aí. O Acerola tá aí? Agora passa esse dinheiro pra mim, eu não. O Acerola não. Acerola é gente boa também. Das antigas. Agora passa o dinheiro. Agora passa o dinheiro, senão vou mó calça e na porrada. Vambora. Agora passa o dinheiro. Boa noite, gente. Tudo bom com os senhores? Boa noite. Vocês não querem falar comigo que vocês falam, ué? Não, não. Não, não. Não, não. Nada não, hein, mano? Que você tá... Dei, eu tô bem. Deixa eu fazer um propósito pro senhor único. Eu não quero trocar pau a pau as carros da minha moto, não? Não. Proposta única, hein? Não. Proposta única, hein? Não. Não, a esposa tá do... É do carro dela. Não, então troca pra ela. Vai gostar, ué. Não, eu já tenho uma dela. Então não quero mais falar com você. Vambora, eles são muito ignorantes. Vambora, eles não querem aí. Vambora, tchau. O bombado é da hora. Os caras ficam me chorando, rapaz. Ah, dá pra deixar não. Toca a mão nos cordas. É, vamos lá agora procurar mais carros moscando. Lá no posto onde você achou essa moto aqui, mano. Tinha tanto carro. Porque você vai pegar logo a motinha que tava comigo. Porque você não pegou um outro carro lá, não? Na Lamborghini. Tinha uma Lamborghini lá na frente, porque você não pegou. Para. Foi? Boa festa ali, rapaz. Festa do ano dos kids. Vai que tá, pp. Então tá falando comigo, não, é? Por que você não quer falar comigo? Opa. Fala, parceira. Nada, não. Tá tudo certo. O que deu, parceira? Dona tia, dona tia. Vambora, vambora. Tranquilo, tranquilo. Essa é a casa da... O que deu aí, meu truque? Alô, o que deu aí, meu truque? Opa, vocês são de alguma... Opa. Vocês são de alguma família? Não, não somos, não, irmão. Eu tô aqui, não. Tô, não. Vambora, cara. Que que deu? Tudo resolvido. Vai trazer uma faca aí pra fazer o dinheiro que tá foda. Faca é foda, foda é faca. Vamos chegar lá no poço como que a gente quiser se abastecer a motoca, entendeu? Os homens tão aí, morr... Chão, médico, 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 chão, médico. Tem mais nenhum carro aqui, gente. Só vou comprar uma carne pra nós aqui e já volta, hein? Fica na moto aí, segura ela pra nós, monta nela. Ô, policial. Aquele policial ali que entrou, torta. Salve, rapazinha, anda. Salve. Chuchu, beleza? Beleza, beleza. Certinho, legal? É, que legal. E se tem na sua cabeça aí, cara? Você é doido, né? É, eu tô chique, né, cara? Ixi, essa nave aqui, ó. Opa? Ignorância, hein? Que ignorância. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco, é? Tá maluco? Ignorância de carro? Cadê o cara? Meu parceiro, aquele carro ali fora é seu, é? BMW. É, chique, hein? Parabéns. Ah, aquilo lá é herança, né, cara? Coisa chica, hein, mano? Coisa chica. Cara, obrigado, hein, cara? Obrigadão aí no bagulho. Deixa eu falar pra você, cara. Fala aí pra mim, cara. Você não quer deixar eu dar uma voltinha naquele carro seu, não? Tá doido, cara. Carro e mulher não se empresta, cara. Você não concorda? Concordo, mas é só uma voltinha só, uai. Vai canhar? Da onde, cara? Para de ser canhinha, cara. Cara, eu tô lascado a minha vida, cara. Não, cara, deixa eu dar uma voltinha só, uma voltinha só, cara. Vai canhar? Não, Turugo. Não, Turugo. Então presta 10 mil, então. Presta 10 mil, então. Turugo do céu, eu tenho 10 mil reais, Turugo. Eu juro por Deus. Vambora, cara. Vambora. Vamos ver se a gente com o carro ali. Roubar aquela viatura mesmo. Mas que ela não dá nada, não, mano. Dá pra baixar a viatura. Dá nada, dá nada. Roubar isso aí é B.O., larga a mão. Eita, o trem é muito louco aqui. Meu Deus. Qual que é seu nome? Meu Deus. Fala qual que é seu nome? É, Mago Troll. Ah, mentira. Então eu sei que... Eu tô ouvindo falar de você, hein, cara. Tô ouvindo falar de você. Ó, é o seguinte. Quase me mataram por causa de você. E eu sei que quase te mataram por causa de mim. É isso aí que tá acontecendo. Eu tô ficando indignado já com essa situação. Eu tô entendendo é nada. É quase que eu morro aí. Então, e eu quase que eu morro também. O caso que você pegou uma Lamborghini vermelha e vieram cobrar de mim. Eu não peguei uma Lamborghini, não, cara. Foi uma Ferrari. Então, e vieram cobrar de mim na cara dura. Eu falei, rapaz, ele dança assim? Ele não dança assim. É, eu mesmo. É, eu mesmo, cara. É, eu mesmo, é, eu mesmo, é, eu mesmo. Deixa eu dar uma foto nessa máquina na hora, isso aí, cara. Eu te conheço, deixa assim. Ô, os caras... Os caras tá me confundindo com você. Do mesmo jeito que eu me confundindo com você, velho. Por que é que você não vira gordo? Não, porque eu gosto. Vamos tirar uma foto aí, assim. Vamos tirar uma foto. Calma aí, vou tirar uma fotinha. Ô, o cara vazou com minha moto, pilantra, vagabundo. Olha pra cá, vó. Vira pra cá. Ih, tem que uma cachaça na mão ainda. Fala uma pose aí. Eu vou postar uma alavanha aqui da frente da Lamborghini, do trem aqui. Destrava aí, bora estacionar ela aí. Destrava aí. Obrigado. Estaciona ela aí, as viradas aí, pra não tirar uma fotocinha. Vem cá pra não tirar uma fotocinha. O cara igual eu, velho. Tá de sacanagem. O cara que queria me matar, que quer te matar? Porque acha que você e eu, acabou de se curtir a foto. Não, eu não fiz na rola. Olha aqui. Faz uma pose aí, faz uma pose aí. Ô, sai da frente da foto aí, ô. Tá louco? Parece que bebe. Você bebe? Deixa eu tirar uma foto aí, cara. Sai da frente. Mas é daqui, ué. Mas é o zero mundo aqui. Zero um. Você é zero bota. Você parece que eu não sabe? Você bebe? Eu bebo. Eu tô vendo. Você bebe até demais. Pode estar falando que é zero mundo aqui. Você tá bebendo muito. Ô, vai um pouquinho pra frente. Fazendo um favor, gente. Só tirar uma fotinha só. Deixa esses ali. Desse jeito que esse porra, pai, maluco. Creatina. Nós comemos creatina na janta, creatina no almoço, creatina no café da manhã. Nós comemos creatina. É, creatina em pó. Nós comemos creatina em pó. Pelo que eu entendi quem que é o zero um. Ah, entendi. É ele aí, ó. É ele aí, ó. É o zero um. O que? Falei o que, rapaz? Zero um e zero dois que falou. Eu conheço o zero um. É ele que falou aí, ó. Ele que falou aí, ó. Ah, sei. Você falou que você era o zero um. Você falou que você era o zero um. Deixa eu tirar. Ô, gente. Calma, calma. O que eu vou falar agora? Mano, é o seguinte. Você e vocês falaram que era o um, era o zero um e o zero dois. Rapaz, nós só queres. Você tenta a palavra. Nós só queres. Vocês só tem corpo de homem e não é homem dessa porra. Eu só tenho corpo. Só tem corpo só, cara. Eu tô vendo. Ó, você falou que é zero um e zero dois daqui no caso. Não, não. Eu não falei isso não. Você falou, cara. Você falou que vocês são daqui e não conhecem a gente? Zero um. Não falei não. Eu conheço todo mundo aqui. Eu conheço todo mundo aqui também. Mas quem que é o zero um aí que falou? Eu quero saber que eu conheço todo mundo aí. Aqui, um dos dois foi o que falou. Eu quero saber quem que é o zero um que falou aí. Quem? Só porque eu bebo sem preconceito? Foi você, velho. Não, eu tô querendo saber quem que é o zero um aí que falou. Eu não falei nada não. Você falou alguma coisa, mano? Não, eu só queria tirar a merda de uma foto. Ô, gente, deixa eu tirar uma foto aí rapidão, sério mesmo. Aí vocês seguem lá, nós é influência aqui, ó. Aí segue lá no Instagram aqui da cidade aqui. Aí eu vim aqui divulgar a sua favela depois. Mas só vai tirar a foto e pedir isso. Eu só quero tirar uma fotinha, cara. Calma, calma, calma. Mas você acha que aqui é o quê? Pra tá tirando foto? Você acha que isso aqui é o quê? Uma praça da serra? Aqui é uma favela onde tem moradores que moram aí. Você mora aí? Você mora aí? Eu tenho meu primo que mora ali. Ah, mal. O Leozeiro. É você, pô. O Leozeiro. O Leozeiro é meu primo. Ah, mas não quer saber de você. Eu sou pro Neymar e nem por isso sou eu. Eu perguntei o Leozeiro aqui que ele era seu, mano. E ele falou assim que eu fiz ele é só fã dele, entendeu? E foi o quê, rapaz? Uai, eu perguntei ele ali agora. Pergunta. Oxi. Leozeiro tinha negócios comigo. Eu quero saber quem que foi que falou que é o 01. Eu não sei, tá? Mas eu falei nada, não. Se eu fosse 01, eu andava desarmado e sem dinheiro. Eu acho que não, né? Estaria rico. Igual vocês aí, ó. Andando com esses carrão aí. É, eu nem tenho que bater. Eu sou anjada que é bater no escarapão. A motinha que eu pedi prestar. Tá te agredindo? Pra você falar que tá batendo? Tomei o Igor arrumou o tempo. Ainda não. Ô, gente. Deixa eu tirar uma pontinha, cara. Eu sou anjada. Ainda não, mas... Só tem que tomar cuidado com o que você fala. O Bia, protege nós aí, filho. É verdade, cara. Você tem toda a razão. Tem que tomar cuidado com o que você fala que ganhou. Mano, eu vou te explicar. Onde você fala e o que você fala, tá ligado pra você? Deixa eu falar. Uma palavra mal colocada pode custar a sua vida, entendeu, parceiro? Cuidado com o que você fala, entendeu? Tem que pensar o que você fala e o que você fala. Beleza. Fechou. Jogando palavras ao vento. Aí você acha que é o que isso aí, quem? Não é a Disney, não, pô. Cuidado. Errei o caminhão aí, rapaziada. Errei o caminhão aí, beleza? É no outro lado. Foi mal aí. Deixa eu tirar uma fotinha aí, cara. Olha, um tempo atrás eu já tinha visto esse papo de errei caminho, viu? Volta aí, volta aí, pai. O que? Manda aí. Bora, caneta. O cara falou que errou o caminho. Cuidado. Para nós em um canto pra comprar alguma coisa. O que você bota nós numa frio, seu rapariga? Por pouco, hein, cara. Vai, vai uma pose aí. Agora tem que ser essa foto que eu tô ficando indignada. Pô, eu não é quase fui desmaiado aqui por causa de uma foto, bicho. Me isso é de corda. Deixa eu tirar a foto antes que o Dói morre. Vai uma pose aí, cara. Bora, vamos tirar a foto e meter o pé daqui, Fih. Não vai dar ruim. Então faz a pose. Encosta na maquilaria ali, perto da roda de trás. Como é que faz? Encosta lá, não. Só encosta lá na maquilaria lá. Fala lá, encosta. Como é que tira esse lugar da mão, se não me dizer nada? Esque, esque, sei lá o quê. Tá saindo, não. Foi. Qual é a pose aquela que bota o pézinho pra trás? Encostar dois, eu acho. Vou encostar um, não sei. Tenta aí. Calma aí que eu vou postar. Se liga como que ela vai ficar. Dá uma fotinha lá, né, rapaziada? Uh, uh, uh. Encostar. Calma aí que eu vou postar. Beleza. Aí, se liga, rapaziada. Caralho, cuidado pra não explodir, porra. Fala, meu parceiro. Tranquilidade? Tranquilidade, e você? Só na parte. Eu tava tentando, quase me desmaiar aqui por nada. Por quê? Qual que você é verificado, você é louco? É nóis, né? Por que você é verificado, eu sou verificado? Uai, é só, é só, sabe, né? Aquele, plim, plim. Será que tu me entende? Que a mação estronda é? E aí, parceiro? Termesas total, não. Termesas total, mais anos passando. Faz aí pra nós, filho. Deus do Deus aí, mano. Não é o Lelzeira aí, né? É o Lelzeira, pô. Tu é um fiado, você falou que não me... Desce desse carro, vamos conversar. Não vou descer, não. Vou trancar ele aqui. Desce do carro, vamos conversar. Tá passando lá, meu trota. É o Zangado, você falou que não me conhecia. Qual a morrer de você agora? É o Zangado. Você não conhece o Zangado, não? É o Zangado, agora Zangado. Aí, Zangado, mano. Verdade. Você falou que não me conhecia. Qual que eu morri aqui? Eu não conheço o Zangado, não? Claro que conheço, pô. Você é louco. Eles queriam matar nós aqui. É, os caras queriam matar nós aqui, cara. É verdade. É, os caras que não conhecem nós aí, não. Eu fui amigo aí de vocês aí. Só porque você que inventou sempre o Zangado, Zangado. Isso é o preconceito. Isso é o preconceito. Preconceito. Ah, pô, como é que vocês estão andando aprontando aí no bagulho aí? Não, nós estávamos tirando uma foto. Verdade mesmo, eu juro pra vocês. Só uma fotinho, só. E os caras... Os caras que crencou com vocês aí? Humilhou, humilhou. Verdade, humilhou. Caralho, velho. Eu vou... Pisoni nos falou que nós era tudo... Pô, esse carro se eu ia fumar, né? É, cadê o vídeo atrás? Quando é assim, pode chamar eu, cara. Ué, eu pedi pra chamar, mas quase que nós não conseguimos nem chamar. Porque nós ia estar acompanhado. Ah, nós tava num QRR fodido ali, velho. Ô, Loseiro, carro é ceguinho, é. Foto pra caramba. É BMW, mano. Mas é bom delas. É bonada, é bonada. É bonada, é bonada. Só é bonitona. Ô, mano, aquele carro ali anda pra caramba, bicho. Só um troquinho, só. Eu tenho 15 mil o quê? Ela é McLaren, Zangada. Bom, eu aceito 15 mil o quê? Ah. Depois lá em Narnia, cê me chama que eu tenho um negócio pra nós. Como que é seu nick lá na Twitch, Zangada? Zangada Underline GD. Puxa, cê não colocou na GoPro hoje, não? Tô nela agora. Depois vai lá do YouTube. Tá nela agora. Depois vai lá do YouTube. E ele é do Y, o periquito aí. Eu vou lá, siga o Zangada também. Ah, periquito, cê safado. Cê que tava lá, né? Vagabunda. Eu quase morri por causa desse miserável. Eu quase morri por causa de eles também. Calma aí. Só por causa de uma foto. Eu vou lá, siga o Zangada. Calma aí. Cê que veio pedir dinheiro pra mim ali embaixo. Foi eu mesmo. Vou seguir o Zangada. Zangada é gente boa, rapaz. Gente boa. Zangada do GD. Eu sei que é gente boa. Zangada do GD. Isso. A NimoTV saiu do Brasil, né? Saiu o B.A. Nossa, cara. Mas você devia ter mais o seu público pra outro lugar, cara. Esse foi o B.O. Bloquear tudo. Não consegui nem ter acesso. Nem deu tempo de eu falar nada, entendeu? Não acredito, cara. Isso aí foi sacanagem mesmo. Eu ainda tenho... Nossa. Eu ainda tenho o canal lá. Esse dia até consegui entrar. 4 mil pessoas que passavam lá. Mas e se você mudar o país? Pofi, só pra te saber, a ideia, eu conheci minha esposa numa live de Free Fire, mano. E hoje sou casado, vai fazer 3 anos. Eita, olha o game juntando corações. A minha esposa joga até hoje Free Fire, pô. Que da hora, velho. Da hora, hein, mano. Nossa, que injeção, mano. Mas um dia eu subo de novo, pô. Com certeza. Poxa, mano. Entendeu? Para, velho. E um mês, mano. Um mês sem fazer direto na Twitch, eu já tô indo mais ou menos, pô. Eu tô pegando 100 ali. Tô ficando feliz. Coisa boa. Olha só, mano. Tipo assim, malzera. Eu cheguei a ganhar uma época 3 mil, 2 mil. Até mais. Por mês? Por mês, pô. Tranquilinho. Cara, amanhã eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a fazer live à noite. À noite tem mais movimento também, pô. À tarde não tem nada fazer, cara. Nossa, eu sofro tanto, cara. Eu botei uma meta lá na live. Pra quê, mano? Pra mim conseguir montar uma peça pra mim. Que eu jogo na sala. Aí eu atrapalho todo mundo aqui, entendeu? Tô ligado. Tipo, ou eu faço live ou... É, isso mesmo. Ou atrapalho todo dia. Ou faz live ou eles assistem, entendeu, mano? É um tipo... Fazer o quê, né? Mas tá bom, rapaziada. Eu vou dormir aqui. Tô cansado. Tô jogando o dia inteiro aqui, cara. Tô cansadão. Vai prestar a grana aí mesmo, não? Vai ficar caindo? Tá caindo? Pô vagabundo. Eu tenho 50 mil. 10 mil. 10 mil pode mandar aí. Passa o celular aí. O celular? É. Não tem nem celular. Não tem celular não, cara. Tem BMW de celular. É herança essa porra aqui, cara, né? É do meu vô. Vê se devolve, tá? Porque eu não tenho outro, não. Agora você vai ter dinheiro. Se você comprar o celular, o cara dá pego. Qual que é o bagulho aí, periquito? 211, meu passaporte. Caralho. É prefeito? Eu não. Valeu, cara. Satisfação. Tão junto. Pega esse celular aqui, periquito. Ah, já que você insiste, eu não ia pedir não. Mas já que você insiste, eu quero. Não, cara. Eu sou legal, cara. Ixi, entreguei pro Zé Cunha aí. Não tem problema não. Falou, falou. Eu tive uma ideia pra nós fazer, cara. Hum. Ô, seu vidro é tudo fumê, né? Uhum. Vamos andar, vamos caçar briga com alguém, mas nós não desce do carro. Na hora que nós descer, os caras vão ficar... Vai correr de meio, cara. Mas tem, mas de preferência, alguém que não tem arma, né? Não, com certeza, com certeza. Só pra assustar o cara, entendeu? Ô, tu sabe que os caras matam com cinco socos, nós três matam o cara, né? Mata o quê? Nós com três socos matam os caras. Saber não, cara? Pois é. Você que tá com essa música? É, é um... Peraí de tirar. Tá. Gente, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dar esse vídeo por aqui. Vocês conferem aí como que vai ser o próximo vídeo, porque eu vou já daqui fazer uma continuação. O vídeo tá certinho, legal. Chuchu, beleza. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.